Já deu meia-noite Já deu meia-noite O sereno caía Perfumado de flores Me recorda, Maria Eu te amava De todo meu coração A Maria me deixou Na solidão Hoje vivo sofrendo Toda noite, todo dia No mundo chorando Só pensando em Maria Maria Um dia tu vai se apaixonar por outro O tanto que me apaixonei por você E ele vai te abandonar Pra você nunca desprezar Quem não merece sofrer O meu violão A primeira dizia A segunda falava E a terceira perguntava Onde andarás, Maria? O meu violão A quarta chorava A quinta gemia Já deu meia-noite E o burdão exclamava Volta e volta, Maria Já deu meia-noite Já deu meia-noite O sereno caía O sereno caía Perfumado de flores Me recorda Me recorda, Maria Já deu meia-noite Já deu meia-noite O sereno caía O sereno caía Perfumado de flores Me recorda, Maria Já deu meia-noite Já deu meia-noite Não te amo mais Não te amo mais Agora chega De abusar Quem te amou Não te ama mais Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Não te amo Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Faço um favor De me deixar em paz Já te amei Já te amei Não te amo mais Agora chega Agora chega De abusar Quem te amou Não te ama mais Sai de mim Sai de mim Mulher ingrata Eu não te amo Eu não te amo Eu não te amo Você Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Nesta cidade Todos tem alguém Pra falar Pra falar de amor Pra falar de amor Só eu não tenho ninguém Como posso Como posso, meu Deus Viver nesta solidão Quem amei tanto no mundo Só me fez ingratidão Ó meu Senhor Ó meu Senhor O que será de minha vida Neste mundo de amargura Sem amor e sem guarida Meu sorriso não existe Se perdeu na escuridão Uma sombra de tristeza E batiu meu coração E batiu meu coração A morte já me visita Vou sair desta aflição Nesta cidade Todos tem alguém Pra falar de amor Pra falar de amor Só eu não tenho ninguém Como posso, meu Deus Viver nesta solidão Quem amei tanto no mundo Só me fez ingratidão Ó meu Senhor O que será de minha vida Neste mundo de amargura Sem amor e sem guarida Meu sorriso Meu sorriso não existe Se perdeu na escuridão Uma sombra de tristeza E batiu meu coração A morte já me visita A morte já me visita Vou sair desta aflição A morte já me visita Vou sair desta aflição A morte já me visita Já ouvi dizer que tu andas chorando Arrependida do mal que me praticou Mas não quero te ver voltando Eu não quero mais seu falso amor Pode seguir seu caminho ignorado Atrás de quem um dia te iludiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem lhe conseguiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem lhe conseguiu Tu saíste tão alegre E por que estás chorando? O povo já está te vendo Pelas ruas medigando Fico alegre em saber Que já estás no castigo Só assim estás pagando O que fizeste comigo? Já ouvi dizer que tu andas chorando Arrependida do mal que me praticou Mas não quero te ver voltando Eu não quero mais seu falso amor Pode seguir seu falso amor Pode seguir seu caminho ignorado Atrás de quem um dia te iludiu Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem lhe conseguiu Eu sou pobre Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Eu sou pobre, ele é rico, mulher falsa Vai chorar nos pés de quem lhe conseguiu Tu saíste tão alegre E por que estás chorando? O povo já está te vendo Pelas ruas medigando Fico alegre em saber Que já estás no castigo Só assim estás pagando O que fizeste comigo? 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 Não me falem tristeza, pois a sua ausência é triste demais. Já cansei de pedir amor, volte pra mim, pois isso não se faz. Só os meus pensamentos me faz reviver momentos felizes. É o que eu sinto agora, pois eu sei que tu choras, a tua solidão. Ah, que saudade, que tristeza, que eu sinto agora. Ah, você sabe fingir não saber, mas isso não demora. Não me falem tristeza, pois a sua ausência é triste demais. Já cansei de pedir amor, volte pra mim, pois isso não se faz. Só os meus pensamentos me faz reviver momentos felizes. É o que eu sinto agora, pois eu sei que tu choras, a tua solidão. Ah, que saudade, que tristeza, que eu sinto agora. Ah, que saudade, que tristeza, que eu sinto agora. Ah, que saudade, que tristeza, que eu sinto agora. Ah, que saudade, que tristeza, que eu sinto agora. Ah, que saudade, que tristeza, que eu sinto agora. Ainda estou sofrendo, sentindo a falta do teu calor. Me olho no espelho e vejo em mim, tristeza e dor. Já faz tanto tempo que você me abandonou. E fiz esta canção, lembrando do nosso amor. E logo adeus, que seja feliz, e tenha paz com teu novo amor. E nunca faça o mesmo passar, o que eu passei. Sei que não deseja felicidade, pra mim que nunca te fiz sofrer. Mas se um dia precisares de mim, aqui estarei. Ainda estou sofrendo, sentindo a falta do teu calor. Me olho no espelho e vejo em mim, tristeza e dor. Já faz tanto tempo, que você me abandonou. E fiz esta canção, lembrando do nosso amor. E rogo adeus, que seja feliz, e tenha paz com teu novo amor. E nunca faça o mesmo passar, o que eu passei. Sei que não deseja felicidade, pra mim que nunca te fiz sofrer. Mas se um dia precisares de mim, aqui estarei. Sei que não deseja felicidade, pra mim que nunca te fiz sofrer. Mas se um dia precisares de mim, aqui estarei. Sei que não deseja felicidade, pra mim que nunca te fiz sofrer. Mas se um dia precisares de mim, aqui estarei. Sei que não deseja felicidade, pra mim que nunca te fiz sofrer. Música Música Aconteceu outro dia, o que eu não esperava. Música É de quem mais eu amava, e fiquei só nesta casa. Música Música A nossa casa vazia, e é por isso, meu Deus, essa revolta danada. Música Meu Deus, eu confiava em ti, você levou para sempre, meu Deus. Música A mulher que eu mais amava. Música Aconteceu outro dia, o que eu não esperava. Música 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 Eu confiava em ti, você levou para sempre, meu Deus, a mulher que eu mais amava. Música Meu Deus, eu confiava em ti, você levou para sempre, meu Deus, a mulher que eu mais amava. Música Não aguento mais, cigana, chega de sofrer, cigana, eu te dei carinho, eu te dei amor, pra tudo merecer. Música Música Você foi embora, cigana, sem me avisar, cigana, nossa casa está vazia, nosso filho está pedindo pra você voltar. Música Nossa casa está vazia, nosso filho está pedindo pra você voltar. Música Vem amor, amor, eu preciso de você, você. Música Nossa casa está vazia, nunca mais tive alegria, é triste o meu viver. Música Música Não aguento mais, cigana, chega de sofrer, cigana, eu te dei carinho, eu te dei amor, pra tudo merecer. Música Você foi embora, cigana, sem me avisar. Música 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 Você não quer me entender, então eu sofro tanto, eu sofro tanto sem ter você Mas você não quer me entender, então eu sofro tanto, eu sofro tanto sem ter você Eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, junto de mim Eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, eu quero ter você, junto de mim Eu queria tanto ter você aqui, pra te falar, pra te falar coisas que senti Mas você não quer me entender, então eu sofro tanto, eu sofro tanto sem ter você Mas você não quer me entender, então eu sofro tanto, eu sofro tanto sem ter você 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 Você, a mulher que eu tanto amava Você, a mulher que eu acreditava E hoje, vivo nesta solidão Traído, por teu falso coração Agora, não terás o meu perdão Agora, vou viver na solidão Porque, só em ti acreditava Pensando que me amava Do contrário, me odiava Sem de mim ter compaixão Você, que tanto me prometeu Chorar, com todos os problemas meus Agora, que eu sei quem vai te partir Deixando, comigo um pouco de ti Olha, nosso filho que nasceu Olha, ele não é só meu Você, não pode abandonar Uma pobre criança pra viver sem esperança Neste mundo a chorar Uma pobre criança pra viver sem esperança Neste mundo a chorar Uma pobre criança pra viver sem esperança Neste mundo a chorar Uma pobre criança pra viver sem esperança Tu me falaste, moreninha, que um dia Iria comigo se casar Disseste tantas palavras lindas de amor Só para me enganar Tu me falaste, moreninha, que um dia Iria comigo se casar Disseste tantas palavras lindas de amor Só para me enganar Hoje tu se casaste com outro E não disseste a razão ou o porquê Foi o amor que se transformou sem ódio Esta é a razão do meu sofrer Vou seguindo o meu caminho Eu não mereço, não mereço ingratidão Vou botar um alguém em meu caminho Que me tire desta triste solidão Tu me falaste, moreninha, que um dia Iria comigo se casar Disseste tantas palavras lindas de amor Só para me enganar Hoje tu se casaste com outro E não disseste a razão ou o porquê Foi o amor que se transformou sem ódio Esta é a razão do meu sofrer Vou seguindo o meu caminho Eu não mereço, não mereço ingratidão Vou botar um alguém em meu caminho Que me tire desta triste solidão Vou seguindo o meu caminho Eu não mereço, não mereço ingratidão Vou botar um alguém em meu caminho Que me tire desta triste solidão Vou seguindo o meu caminho Eu não mereço, não mereço ingratidão Vou botar um alguém em meu caminho Eu não mereço, não mereço ingratidão Eu vou embora desta terra pra distante Vou procurar um alguém em outro lugar Que tem a pena do meu pobre coração Que você só quis magoar Eu vou embora desta terra pra distante Vou procurar um alguém em outro lugar Que tem a pena do meu pobre coração Que você só quis magoar Você julga se por ser rica Faz de tudo pra me humilhar Me chama de pobre infeliz Mas mesmo assim não vou te amar Sai de mim mulher sem carinho Que não tem amor para me dar De que vale a tua riqueza Que não deu pra você estudar Que se julga uma rica feliz Que não sabe nem o nome assinar Eu sou pobre mas aprendi A ler e também escrever Deus me deu tanta inteligência Faço canções sem perceber Eu não estou te julgando Não me troco por você Eu sou pobre mas aprendi A ler e também escrever Deus me deu tanta inteligência Faço canções sem perceber Eu não estou te julgando Não me troco por você Eu sou pobre mas aprendi A ler e também escrever Deus me deu tanta inteligência Eu não estou te julgando Eu não estou te julgando Obrigado.